Três soluções que vão ajudar você a aproveitar espaço aí no seu quarto. Guarda-roupas e closets precisam ser extremamente funcionais, não é? E olha que interessante essa possibilidade de você aproveitar todos os espacinhos. Por exemplo, essa solução aqui permite você aproveitar a profundidade do seu armário. E para facilitar o acesso a essas roupas, essas gavetas vêm até você. Em resumo, você consegue aproveitar a altura deste armário, especialmente para quem tem pé direito alto. Gavetões maiores também possibilitam você aproveitar o espaço, porque você não vai ficar perdendo aqueles um ou dois centímetros de cada lado da gaveta. Parece pouco, né? Mas se você tem pouca largura no seu quarto, esses centímetros farão sim diferença. E como eu gosto muito de aproveitar a altura do pé direito, olha que opção interessante, para você conseguir acessar as coisas lá em cima. Esse armário, ele tem uma espécie de degrau embutido no próprio guarda-roupa. E a terceira opção, não necessariamente você precisa colocar dentro do guarda-roupa, é a sapateira vertical. Dessa maneira verticalizada, a gente consegue fazer uma sapateira, por exemplo, com 15 a 20 centímetros de largura. Agora me conta o que você achou. Faria aí na sua casa?